O acidente envolveu um caminhão e um motociclista, que segundo populares, desviou de outra moto, perdeu o controle e caiu na frente do veículo. Segundo o motorista, a vítima foi fazer uma ultrapassagem e acabou a moto colidindo no veículo grande e que chamou ele para a praia de baixo do carro. Essa é a versão do motorista. A vítima não podia falar que estava em uma situação delicada. A gente conversou com o motorista, foi essa versão que nos passou. Após a batida, a vítima recebeu os primeiros socorros pelas equipes dos bombeiros civis, que estavam próximo ao local. A bombeira relatou toda a situação, disse que a vítima estava tranquila e constatou que havia uma fratura exposta. A gente encontrou a vítima ao solo com uma fratura exposta. A população trouxe ele até aqui à sombra e a gente fez o primeiro atendimento, analisamos o corpo dele. No primeiro momento, foi visto só a fratura exposta, a gente analisou o corpo, não tinha nenhuma outra fratura. A gente viu por bem chamar a SAMU, a SAMU foi chamada, a gente acompanhou até a remoção dele e, graças a Deus, deu tudo certo. As equipes do SAMU tiveram dificuldades para chegar até o local do acidente, devido o trânsito estar completamente paralisado. Os médicos do SAMU imobilizaram a vítima, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o homem para o socorrão. Identificado como Francisco Nogueira, morador do bairro de Fátima, o homem, além da fratura exposta, teve vários ferimentos e não corre risco de morte. Seu Francisco está consciente, em nenhum momento ele desmaiou, ele ficou consciente e eu acredito que vai dar tudo certo. Foi apenas a fratura no pé e ele foi para o hospital consciente, ele não corre risco de vida, graças a Deus. Presente no local desde o início da ocorrência, a polícia municipal identificou os envolvidos, fotografou o local e liberou o trânsito. Foi tirado foto do local do acidente, a gente conversou com o pessoal, com o filho da vítima e a gente ia caminhar para a delegacia, a moto e o veículo. Mas eles conversaram e aí o motorista não se avadiu do local, ele relatou como ocorreu o acidente. O importante é que a vítima foi socorrida e aí vamos ver o que acontece aí posteriormente.